Música Música Filmo isso que ele pegou aqui? Música 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 Tirando meu story, por favor Não tô precisando falar não Música 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 Não vai se meter não. Não se rende, meu filho. Olha o dia. Não se rende, neném. O gente nunca viu que isso. Tão grande, hein? Depende dele. Depende dele. Depende. Eu acho que vai mais 5 minutinhos aqui. Não vai se meter não. Não se rende, meu filho. Olha o dia. Não se rende, neném. O gente nunca viu que isso. Tão grande, hein? De quem tem o celular aqui? Eu. É o seu, né? Muito. Não, não. Não, não. Eu vou levar o celular, a carteira. Não, não. Deixa ele aí no azar. Lama o celular. Não, não. Não vai vir. Não pode demorar assim. Não, não. Não vai vir. Não vai vir. Não vai vir. Não vai vir. Boa, cara, deixa até o looping.